Pronto, agora está ao vivo. Bom dia, gente. Desculpa o atraso aí. Hoje a nossa aula vai ser sobre semelhança de triângulos, que é um tema muito importante também. Eu acho que pela extensão a gente vai conseguir fazer só um exercício mesmo, tá? Vamos lá. Semelhança de figuras planas. Então, qual vai ser a nossa definição, né? A gente diz que duas figuras planas vão ser semelhantes quando elas possuírem a mesma forma. Ou seja, né? O mesmo arquétipo. Mas a gente tem dados matemáticos que vão provar pra gente se essas figuras são semelhantes ou não. Isso a gente já até abordou numa aula anterior. Mas vamos lá. Dois quadrados, eles sempre serão semelhantes. Tem quatro ângulos iguais e os lados sempre vão ser proporcionais por causa disso. Lembrando, quadrados, né? Retângulos não entram nessa categoria. E dois triângulos, eles vão ser semelhantes quando eles têm seus lados com medidas proporcionais. Aqui a gente tem um triângulo ABC, né? Com lados 2, 3 e 4. E aqui a gente tem um triângulo DEF com lados 4, 6 e 8. Este lado DEF é o dobro do lado AC. A base DE é o dobro da base AB. E o lado EF é o dobro do lado BC. Então, isso tem medidas proporcionais e esses triângulos são semelhantes. E aí, qual que é a definição de semelhança de triângulos, né? Dois triângulos, eles vão ser semelhantes se e somente se os ângulos desses triângulos são congruentes e os lados opostos a esses ângulos congruentes, eles são proporcionais. Então, aqui a gente tem dois triângulos, né? ABC e DEF. A gente vai dizer que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF se o ângulo A for exatamente igual ao ângulo D, que é como está representado aqui, se o ângulo B for exatamente igual ao ângulo E, esse símbolozinho aqui significa idêntico, e se o ângulo C for exatamente igual ao ângulo F. Além disso, a razão AB sobre DE tem que ser igual à razão da base BC sobre a base EF, que tem que ser igual à razão do lado AC sobre o lado DF. Quando todas essas premissas forem verdadeiras, a gente pode dizer que esses triângulos são semelhantes. Algumas observações. A gente indica a semelhança pelo símbolo do Tio. Os lados opostos a ângulos congruentes vão ser chamados de lados homólogos. E a razão em dois lados homólogos, ou seja, dois lados opostos a dois ângulos congruentes, é o que a gente chama de razão de semelhança, representado pela letra K. Mas e aí? A gente precisa analisar todas essas características antes de dizer que um triângulo é semelhante ao outro? Não. Então a gente vai ter três casos de semelhança de triângulos que servem para verificar se dois triângulos vão ser semelhantes, sem que a gente precise olhar todas essas condições individualmente. O primeiro caso é o caso AA, que a gente chama de ângulo-ângulo, que vai dizer para a gente que dois triângulos são semelhantes quando eles têm dois ângulos respectivamente congruentes. Ou seja, aqui nesse triângulo ABC e nesse triângulo DEF, a base desses triângulos tem ângulos congruentes. Então aqui o ângulo B é exatamente igual ao ângulo E, e o ângulo C é exatamente igual ao ângulo F. Quando a gente tem essa característica de dois lados respectivamente congruentes, dois ângulos, desculpa, a gente vai poder dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Vejam, esses casos que eu estou passando para vocês, eles vão servir para simplificar o nosso raciocínio durante a resolução dos exercícios. Então é importante a gente saber. Primeiro caso, AA. Segundo caso, ops, ah tá, vamos explicar então por quê, né? Aqui o ângulo B vai ser exatamente igual ao ângulo E, o ângulo C vai ser exatamente igual ao ângulo F, e assim a gente pode dizer que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF. Segundo caso, caso LAL, lado, ângulo, lado. Esse caso ele diz para a gente que dois triângulos, eles vão ser semelhantes, se dois lados respectivamente proporcionais, e o ângulo entre esses dois lados, forem congruentes. Quando isso acontecer, a gente pode dizer que os triângulos são semelhantes. Então vamos lá explicar. Aqui a gente tem que o lado AB, né, sobre o lado homólogo DE, ele tá sendo igual ao lado BC, que é a base, sobre a base EF. Além disso, o ângulo B, ele é exatamente igual ao ângulo E. Então quando a gente tem dois lados, formando um ângulo congruente, e estes lados, eles respeitam a razão de semelhança, ou seja, né, esses lados são proporcionais, a gente pode dizer que os triângulos são semelhantes. O nosso último caso é o caso lado 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 lado. Ele diz pra gente que dois triângulos são semelhantes quando eles têm os três lados homólogos respectivamente proporcionais. Nesse caso, AB sobre o lado homólogo DE é igual ao lado BC sobre o lado homólogo EF, que é igual ao lado AC sobre o lado homólogo DF. Por essa regra, a gente pode dizer que os triângulos ABC e DEF são semelhantes. E aí, falando um pouquinho sobre a razão de semelhança, que também vai ser super importante pra gente resolver alguns exercícios. Essa razão de semelhança entre dois triângulos, ela é a razão, a gente já trabalhou com razão anteriormente, entre as medidas de dois segmentos correspondentes, seja aí dos lados, as alturas, a medianas, a abcetriz, qualquer um daqueles pontos notáveis que eu passei pra vocês na aula anterior. Quando a gente tem a razão entre eles, esses segmentos sendo correspondentes, a gente pode dizer que temos uma razão de semelhança. E essa razão de semelhança também vai ser válida para os perímetros. Então, aqui nesse triângulo, a gente tem um triângulo grande ABC, temos um triângulo menor ADE, e aqui ele está dizendo pra gente que esse segmento de reta aqui, AQ, que sai do ângulo A de forma perpendicular à base BC, é a altura do triângulo ABC. Da mesma forma, esse segmento de reta que sai do ângulo A e vai até a base DE de forma perpendicular, é a altura do triângulo ADE. Outro ponto notável são as medianas. Então, a gente tem aqui um segmento de reta saindo do ângulo A até a base DE, dividindo a base DE em dois. Então, a gente tem aqui uma mediana e temos aqui a mediana do triângulo ABC, que é o ponto M. E aí, a razão de semelhança do triângulo ABC para o triângulo ADE é esse número K que a gente vai descobrir através das razões. Então, a gente pode usar aqui tanto o lado homólogo AB quanto o lado AD, como a gente pode usar o lado AC e o lado AE, como a gente pode usar a base BC sobre a base DE, como a gente pode usar o lado AQ sobre o lado AP, como a gente pode usar o segmento AM e o segmento AM. Lembrar só de definir bem o que vai ficar no numerador e o que vai ficar no denominador. Se a gente colocar os lados e os segmentos do triângulo maior no numerador, todas as outras relações têm que ser com as medidas do triângulo maior no numerador. Da mesma forma, se a gente usar o triângulo menor no numerador, todas as outras razões também têm que ser colocadas com as medidas do triângulo menor no numerador. E aí, a partir da razão de semelhança entre dois triângulos, a gente consegue estabelecer a razão entre a área desses dois triângulos. Então, a razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes, ela vai ser dada pelo quadrado da razão de semelhança. Então, essa razão de semelhança que a gente acabou de achar utilizando os lados homólogos, os pontos notáveis, quando a gente eleva ela ao quadrado, a gente consegue descobrir a razão de semelhança, a razão entre as áreas dos triângulos semelhantes. Então, como é que a gente prova isso? Então, a gente tem aqui um triângulo ABC e um triângulo DEF. Então, a gente já viu na aula anterior que a área de um triângulo é dada pela base, que a gente pode considerar qualquer um dos lados, vezes a altura correspondente a esse lado sobre dois. Então, aqui no triângulo ABC, a gente vai ter que a área dele é a base BC vezes a altura com H maiúsculo sobre dois. No triângulo DEF, a gente vai ter que a área dele vai ser a base EF sobre a altura relativa a essa base que a gente chamou de H minúsculo sobre dois. Mas, como a gente acabou de ver, a razão de semelhança entre esses dois triângulos, por que esses dois triângulos são semelhantes para começar? A gente tem aqui o caso ângulo-ângulo. Então, a gente já está mostrando para a gente que o ângulo B é exatamente igual ao ângulo E e que o ângulo C é exatamente igual ao ângulo F. Então, a gente já pode dizer que esses dois triângulos aqui são semelhantes. A partir disso, a gente vai calcular a razão de semelhança entre eles. Então, a razão de semelhança entre eles, utilizando aqui como os lados homólogos BC e EF, então, a gente colocou BC sobre EF, vai ser igual à altura, que a gente já falou que pode ser considerado também, H maiúsculo sobre H minúsculo, e isso vai ser igual à razão de semelhança que a gente chamou de K. E aí, a partir dessas três premissas, da área do triângulo maior, a área do triângulo menor e a razão de semelhança, a gente consegue, desculpa, estabelecer a razão entre as áreas desses triângulos. então, a gente tem aqui a área do triângulo maior sobre a área do triângulo menor vai ser igual à base do triângulo maior vezes a altura do triângulo maior sobre 2, dividido pela base do triângulo menor vezes a altura correspondente sobre 2. Cortando 2 com 2, a gente tem que a razão entre as áreas desses triângulos vai ser K vezes K, porque a gente acabou de ver que DC sobre F é igual a K, assim como H maiúsculo sobre H minúsculo é igual a K. Então, a gente acabou de provar que a razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança entre eles. E aí, falando um pouquinho sobre a congruência de triângulos, quando dois triângulos vão ser congruentes. se a razão de semelhança, aquela razão entre os lados homólogos de dois triângulos, ela for sempre igual a 1, ou seja, um lado de um triângulo dividido pelo lado homólogo do outro triângulo vai ser sempre igual a 1, a gente vai chamar esses dois triângulos de congruentes. E eles vão ser congruentes e vão possuir os ângulos congruentes e os lados homólogos congruentes, ou seja, vão ser dois triângulos exatamente iguais, os mesmos ângulos e os mesmos lados. Então aqui, a gente pode dizer que o triângulo ABC é exatamente igual ao triângulo DEF, ou seja, vão ser triângulos congruentes, completamente congruentes, quando o ângulo A foi exatamente igual ao ângulo D, o ângulo B foi exatamente igual ao ângulo E e o ângulo C foi exatamente igual ao ângulo F. Além disso, os segmentos homólogos eles têm que ser exatamente iguais também. Então aqui, o lado BC oposto ao ângulo A ele vai ser exatamente igual ao lado EF oposto ao ângulo D, assim como o lado AB vai ser exatamente igual ao lado DE e o lado AC vai ser igual ao ângulo DF. Então nesse caso a gente tem, além de dois triângulos semelhantes, a gente tem dois triângulos congruentes exatamente iguais. E aí a partir dessas relações que a gente começou a estabelecer aqui a gente consegue definir o que seria a base média de um triângulo. Então se a gente tiver aqui um triângulo que a gente chama de ABC e a gente tiver os pontos médios de dois lados desse triângulo ABC, no caso aqui, o ponto médio do lado AB que a gente chamou de N e o ponto médio do lado AC que a gente chamou de N, neste triângulo, lembrando, ponto médio de a gente estar dividindo esses dois, esse lado aqui em duas metades, ou seja, em dois lados, em duas medidas, dois segmentos de reta exatamente iguais. Então aqui a gente seria um AB sobre 2 e aqui um AB sobre 2. De forma análoga, este lado AC está sendo dividido em dois segmentos exatamente iguais. Então a gente pode dizer que este M aqui é o ponto médio quando isso acontece e este N vai ser o ponto médio quando isso acontece. Então se a gente tiver este triângulo ABC com os pontos M e N sendo pontos médios dos lados AB e AC, a gente vai dizer que estes triângulos AM e N e ABC vão ser semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Por que eles são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado? O ângulo A pertence tanto ao triângulo AM quanto ao triângulo ABC. então já é um ângulo que pertence aos dois triângulos. E aí a gente lembra que os casos lado, ângulo, lado eles dizem para a gente que quando os lados homólogos eles respeitam uma proporcionalidade e isso vai fazer com que essa premissa do caso lado, ângulo, lado seja verdadeira. Então se a gente chamar esse lado AM de X o lado AB vai ser 2X. Se a gente chamar o lado AM de Y o lado AC vai ser 2Y. Então 2X sobre X é igual a 2Y sobre Y. Essa razão ela vai se manter. Então quando essa razão entre dois lados homólogos se mantém neste caso em dois lados dos triângulos AMN e ABC com um ângulo congruente entre eles a gente tem que o caso AL ele é verídico. Então a gente pode estabelecer a razão de semelhança entre esses dois triângulos que a gente chama de K que nesse caso a gente usou o segmento AM sobre o segmento AB mas a gente poderia usar o segmento AM sobre o segmento AC e vai ser igual a 1 meio. Essa é a razão de semelhança deste triângulo. E aí sabendo que a gente tem uma razão de semelhança de 1 meio a gente tem também a gente já sabe que em triângulos semelhantes todos os lados vão respeitar essa premissa então se este lado AM e este lado AM são metade dos respectivos lados homólogos AB e AC a gente pode inferir que o lado MN também vai ser metade do lado BC então MN vai ser igual a BC sobre 2. Além disso a gente já sabe que como esses dois triângulos são semelhantes este ângulo aqui ele pertence aos dois triângulos este M vai ser exatamente igual a este ângulo B e este ângulo N vai ser exatamente igual a este ângulo C logo a gente pode afirmar que esse segmento de reta MN ele vai ser paralelo a esse segmento de reta BC a base do triângulo ABC e aí quando tudo isso for respeitado a gente vai chamar esse segmento MN ou seja a base do triângulo AMN de base média do triângulo ABC isso é importante para a gente resolver algumas questões que eu vou deixar para vocês fazerem em casa depois e aí eu coloquei um exercício de fixação para vocês entenderem como entender esses casos ângulo ângulo lado ângulo lado 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 são importantes para a gente resolver alguns exercícios principalmente as razões de semelhança e razões diárias então ele deu aqui para a gente um triângulo ABC na figura ele fala para a gente então ele já define para a gente que o ângulo E ele é exatamente igual ao ângulo B e nos dá algumas medidas o segmento AD aqui ele mede 7 centímetros o segmento AE mede 5 o segmento ED mede 4 e o segmento AB mede 10 aí a partir disso de todas essas informações que ele passou para a gente ele pede para a gente determinar qual é o valor do lado AC que ele chama de X e qual é o valor do lado BC que ele chamou de Y além disso ele pede para a gente determinar a razão entre as áreas do triângulo ADE e do quadrilátero BCED não é a razão entre dois triângulos agora então ele dificultou um pouquinho para a gente essa é a pegadinha dessa questão então vamos lá a primeira coisa que ele pediu para a gente determinar as medidas X e Y então vendo esses dois triângulos aqui o triângulo ADE e o triângulo ABC a gente pode afirmar que eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo por quê? ele já disse para a gente que o ângulo E ele é congruente ao ângulo B e eles possuem o ângulo A em comum então eles têm dois ângulos respectivamente congruentes então pelo caso ângulo-ângulo esses dois triângulos são semelhantes a gente pode estabelecer todas aquelas relações então se eles são semelhantes a gente pode afirmar que o lado maior do triângulo ABC que no caso é o segmento AC que ele chamou de X ele vai estar para o lado maior do triângulo ADE que é o 7 assim como o segundo maior lado do triângulo ABC que tem a medida de 10 vai estar para o segundo maior lado do triângulo ADE que é o 5 assim como o menor lado do triângulo ABC vai estar para o menor lado do triângulo ADE que é 4 então sabendo que esses triângulos são semelhantes a gente pode estabelecer essas relações logo a gente vai achar que o X mede 14 centímetros e o Y mede 8 centímetros e ele vem para a parte mais difícil dessa questão que é determinar a razão entre as áreas do triângulo ADE e do quadrilátero BCED não do triângulo ADE e aí se a gente chamar de A a área do triângulo ADE a razão entre as áreas do triângulo ADE e ABC é K sobre K quadrado que a gente já viu na definição então se a gente dividir a área do triângulo ADE pela área do triângulo ABC a gente já sabe que vai ser o quadrado dessa relação dessa razão entre as áreas então se a gente chamar no caso a gente já sabe que a razão de semelhança entre esses dois triângulos é meio porque o maior lado do triângulo ABC vale 14 e o maior lado do triângulo ADE vale 7 a gente sabe que a razão de semelhança é meio então a gente pode utilizando essa definição de quadrado da razão de semelhança estabelecer que a razão entre as áreas desses triângulos vai ser o quadrado da razão de semelhança entre eles que vai ser um quarto metade vezes metade que é a razão de semelhança que a gente chama de K então a gente sabe se a gente já sabe que a razão entre as áreas desses triângulos é um quarto a gente pode simplesmente chamar vamos lá a gente sabe que a razão entre as áreas é um quarto então até aí tudo bem que essa parte é um pouquinho mais complexa então se a área do triângulo ADE ela vai ser um quarto da área do triângulo ABC e se a gente chamar a área do triângulo ADE de A obviamente a área do triângulo ABC vai ser quatro vezes maior do que essa área do triângulo ADE então se a gente chamar a área do triângulo ADE de A a gente sabe que a área do triângulo ABC vai ser quatro vezes A vai ser quatro vezes a área do triângulo ADE Então, se a gente chamar essa área aqui de A, e a gente sabe que essa área desse triângulo inteiro aqui vale 4A, a gente sabe que o resto dessa área, que é a área do triângulo do quadrilátero, ele vai valer 3A, porque 3A mais A é 4A, que representa toda a área desse triângulo maior. Então, está respeitando tudo que a gente colocou de conceito até agora. Então, estamos assim, a área do triângulo ABC vai valer 4A, e a área do quadrilátero BCEB vai valer 3A. Agora que a gente já sabe qual é a representação de cada uma dessas áreas, a gente consegue estabelecer essa razão. Então, a razão entre a área do triângulo ADE, desculpa, ABC, não, ele pediu ADE, né? Então, a razão entre as áreas do triângulo ADE, que a gente sabe que é A, sobre a área do triângulo do quadrilátero BCEB, que é 3A, vai ser igual a 1 terço. Veja, a gente não utilizou nenhum valor, a gente se utilizou simplesmente do conceito de razão de semelhança, razão entre áreas do triângulo, e a gente colocou aqui, né, que teve um pensamento um pouquinho, um raciocínio um pouquinho mais complexo, que era chamar, arbitraria cada uma dessas áreas com uma variável que a gente chamou de A. E essa foi a aula de hoje, gente. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Até a próxima aula. Bom dia, professor. O senhor está conseguindo ouvir bem? Estou bem, estou bem. Estou escutando bem. Estava escutando bem? Sim, professor. Perfeito. Pode iniciar. Olá, boa. Bom dia a todo mundo, a todos os alunos do GAP. Eu hoje vou falar um pouco sobre o conflito da Ucrânia. Ia colocar aqui um slide, mas acho melhor ter uma conversa, porque eu até consegui terminar esse trabalho, mas eu gostaria que fosse uma coisa mais descontraída, certo? Então, por que esse tema é um tema bastante inspioso? Ainda primeiro porque, se tratando de um fato, um fato, como eu posso dizer, que chamou muita atenção da mídia atualmente e está repercutindo na nossa vida. Ele ainda é, para muitos historiadores, como eu posso dizer, a maior parte dos historiadores não se sente muito à vontade de trabalhar questões muito próximas do presente, porque isso não matura e acaba ficando muito a cargo dos jornalistas. E aí, é muito mais fácil ocorrer erros de avaliação. Porque, basicamente, o professor hoje, ele não é um simples transmissor de conhecimento. Ele vai tentar fazer links entre o que está acontecendo na atualidade e como essas conclusões, elas são hoje, como eu posso mostrar, menos alteráveis ao longo do tempo. Então, esse é o papel de fazer uma avaliação histórica e, ao mesmo tempo, o risco de fazer uma avaliação histórica tão próxima de um evento que está ainda ocorrendo, porque a guerra nem sequer acabou. Ela tem alguns poucos meses, mas, com certeza, ela tem um valor significativo de marco temporal, assim como as Torres Gêmeas, assim como a queda do Mundo de Berlim, assim como a dissolução da União Soviética, enfim. Bom, então, diante disso, eu vou tentar, primeiramente, fazer uma abordagem que tente refletir sobre o que está acontecendo, os efeitos que nós já estamos sentindo e o que disso é muito mais permanente do que a gente possa imaginar em alguns aspectos, fazendo avaliações um tanto quanto seguras e não, como eu posso dizer, a crônicas temporais ou algo muito passageiro, sem que mude algumas das avaliações que aqui eu vou falar. Primeiramente, porque, como eu disse, os fatos, eles são teoricamente inalterados, mas a avaliação sobre esses fatos são plenamente alteráveis, e como ele está tendo um efeito muito grande, ele pode servir para uma prova de redação, ele pode servir para as provas de história, ele pode servir para refletir filosofia, ele pode servir para entender geopolítica mundial, ou seja, geografia, ele pode servir de acordo com as repercussões dos conceitos sociológicos. Então, eu vou começar inicialmente com alguns conceitos básicos de história, escritos por historiadores mais basilados, que trabalham, e que trabalharam um conceito no século XIX que estava muito ligado à história nacional. O século XIX é o século dos nacionalismos, a gente vai ter a formação da França, da Alemanha, a unificação da Alemanha, da Itália, a gente vai ter o esforço do Brasil de se tornar uma nação que teria dificuldades, porque a gente não tinha a origem europeia, não aprendes espanhola, mas francesa, ou inglesa, ou portuguesa, ou seja lá de qualquer outro país europeu, porque nós éramos formados por vários povos e a gente não tinha uma identidade única. A França se chama a França por causa dos francos, a Inglaterra, por conta do seu passado anglo-saxão, os germânicos por causa dos germânicos, os portugueses por causa dos lusitanos, e a gente tem uma matriz portuguesa, uma matriz africana, uma matriz indígena, isso foi um problema, a gente tentou embranquecer o Brasil no século XIX, trouxemos muitos europeus que também não se adaptaram bem, isso criou uma crise, só em 1930, a partir de 1930, década de 30, o Brasil consegue criar um conceito de orgulho dessa miscigenação, que até hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com essa questão, e aí a gente vê política de cota, a gente vê uma série de coisas para tentar amenizar, amainar essa situação. Por que eu estou falando sobre isso? porque isso é um marco, certo? A história nacional. No século XX, na primeira metade do século XX, é marcado por uma certa tentativa de fazer uma história mundializada, e a gente vai ter a primeira, a segunda guerra mundial, a entrada de atores que não existiam nos nossos livros de história, a África, a Ásia, a gente não costuma estudar a China, a gente não costuma estudar a história africana, apesar do esforço das leis, a gente sabe muito bem que a história está muito voltada para a Europa, o chamado eurocentrismo, o etnocentrismo, e toda aquela situação que se reclama, mas até hoje a gente não conseguiu desintoxicar os livros de história. a gente vai ter também uma mudança teórica de base a partir da segunda metade do século XX, a metade em que fala sobre outros tipos de história, as histórias regionais. Essas histórias regionais não seriam aquela totalizante, embora seja uma característica da história, a maneira holística total de falar sobre o mundo, as histórias regionais agora incluíam outros temas, como as individualizações, as mentalidades, a análise da linguagem, as quantificações históricas, a história cognitiva, psicológica, de consciência, tudo o que eu percebo da história é a minha maneira de perceber a história. Então, o que isso tudo toca a guerra da Ucrânia? Isso é uma base teórica para dizer o seguinte, a gente pode analisar ela como uma história de cunho nacionalista, como parte de uma entidade que está influenciando o mundo todo, até porque é aquela máxima. Até quando eu falo de política, eles dizem que eu não gosto de política, mas a política está influenciando o custo do pão que a gente come todo dia, a gasolina que a gente utiliza, o nosso transporte, a nossa comida. Então, de uma maneira geral, ela é uma história nacionalista, só podemos entender o que está acontecendo lá. E esse debate vai ser muito pequeno aqui, os conceitos são muito poucos para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo na Ucrânia e que, óbvio, essa guerra com a Rússia, que envolve a Europa, que envolve o resto do mundo, a gente viu aí a cotação de dólar, a gente viu o aumento de gás, o aumento de combustível, a gente tem o freio da economia, por uma série de razões que também a gente vai tentar falar rapidamente. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, esse tipo de conflito, parece que ele pôs fim a um marco. Qual é o marco? a gente estava vivendo agora a pandemia, a pandemia, e parece que a pandemia se dissolveu para a gente iniciar uma nova, uma outra crise econômica que a gente sabe que sempre a gente passa a ter a partir de tempos em tempos. não é? Então, será que podemos falar em história política sem entender, por exemplo, como é que eu posso dizer, de alguma maneira, de alguma maneira, como a gente pode entender tudo isso que está acontecendo, sem analisar a geopolítica, o impacto sobre a aldeia que a gente vive, e alguns conceitos que foram de água abaixo. Quando a gente fala, por exemplo, do Fukuyama, que era um grande analista norte-americano, que dizia que havia o fim da história, que o fim da Guerra Fria significava o predomínio do sistema simplesmente capitalista e o fim de uma série de conflitos, o que óbvio não é verdade. A gente vê a história caminhando a passos que a gente não preveria. E por isso o papel do historiador não é olhar o futuro, porque não somos nem cartomantes, nem jogamos tarô, por mais que grande parte do futuro tenha uma repercussão muito grande no passado. Então vamos analisar isso aqui, porque na verdade o intuito de analisar esse conflito é analisar principalmente os efeitos no presente, ou buscar explicações para esse efeito no presente. Eu acho que num debate muito bom se citou o historiador Arnold Toynbee, que é um historiador britânico, que tinha uma simpatia com a Rússia, entender a Rússia, entender a Ucrânia, entender um processo milenar, como a Rússia se expandiu a leste, como ela se voltou para essa região que hoje representa nada mais nada menos do que uma zona que é de permanente conflito. Embora ucranianos e russos sejam de origem muito comum, muito próxima, tem história, aliás, que foi a primeira capital, a gente vai ter romancistas ucranianos que tiveram como é que se diz, uma responsabilidade muito grande, por exemplo, na formação da cultura russa, o ucraniano é muito parecido com o russo, são eslavos, tem uma mesma base linguística, são muito parecidos, durante a União Soviética, a Ucrânia era parte, assim como a Ucrânia fez parte também do Império Russo, então as pessoas antes aprendiam russo do que o ucraniano, e agora a gente vai ver uma formação, uma aceleração da formação de uma nacionalidade que provavelmente vai despontar com muito mais força diante dos ódios da própria guerra. Então, a gente não pode estudar a história de uma maneira a cair no simplismo ou na dicotomia, no maniqueísmo simples entre a luta do bem contra o mal, do putem contra o ocidente. Existem razões aos dois lados que nós precisamos entender. A Rússia é um país complexo que abarca várias nacionalidades, a gente não estudou a Rússia, não tem costume, porque a Rússia não faz parte da Europa Ocidental, a gente não percebe as várias nacionalidades que existem, os conflitos que existem dentro da Rússia, os chechenos, menos as pessoas do Tajiquistão e tantas outras que se manifestaram ao longo desse fim da União Soviética em 1991 e a crise, claro, a União Soviética era a segunda economia mundial, uma grande superpotência, a gente vai ter a economia dela caindo abaixo da do Brasil depois de uma recuperação e a gente vai ter a manutenção ainda de algumas estruturas da Guerra Fria, como a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, como a gente vê aqui no Brasil, o ANATO, que é a cicla em inglês, ela, embora tenha dissolvido, tenha posto o fim na Guerra Fria, seja qualquer um dos marcos, em 89, com o fim com a queda do Muro de Berlim ou em 91, com o fim da União Soviética, ela continuou se expandindo para a Rússia, para a região da Rússia, a gente não pode entender, senão que a ANATO ou a OTAN só tem sentido se manter diante da Rússia, porque a Guerra Fria já tinha, teoricamente, acabado como marco. Então, entender por que a Rússia reagiu, ela mentiu, porque ela criou subterfúgios, o Putin, que foi parte desse regime soviético há muito tempo, como essas coisas repercutem, como isso fica calado para explodir muito depois, certo? Então, não podemos ver história como a luta simplista e reducionista que a mídia está colocando. Esse é o primeiro papel de quem analisa história, de quem pensa história, certo? Há interesses a fazer divulgação do conflito, há uma caixa preta também que não é mostrada, porque, óbvio, existe uma predominância de ideologia a respeito desse conflito, certo? Então, eu acredito que tudo aqui que a gente falar rapidamente vai servir pelo menos para elucidar ou dar algum caminho que difira um pouco do que a gente está acostumado a ver todo dia na televisão ou nos jornais impressos, porque, como eu disse, não existe uma versão apenas. eu vou tentar, claro, elucidar de uma maneira geral o que está acontecendo. Tem tanto do leste europeu como, por exemplo, dizer, ah, porque a Putin, por exemplo, que moveu, ele não tem, isso, a mídia procurou fazer, né, ele não tem popularidade dentro da Rússia, a gente já sabe que isso tudo é uma mentira, a gente viu tanques que passaram por cima de carros, que foram publicitados como tanques russos, não era verdade, provavelmente eram tanques ucranianos, né, a gente tem toda uma disputa, né, de discurso, de imagens que nos levam a fazer parte de um tipo de segmento ideológico, e cabe a gente fazer essa crítica. Será que essa história não está perto de cair numa história muito infantil, então, essa é uma das questões que a gente precisa falar, não existe vilão, não existe simplesmente um herói nisso tudo. Então, a gente vai ver, por exemplo, que aqui no Brasil a gente consegue fazer isso um pouco mais, eu estava na Europa, embora a imprensa lá tinha uma vertente mais pluralista, a gente vai ter, a Europa tendo uma posição muito firme em relação ao Putin, porque é óbvio, a Europa depende da Rússia, depende do gás russo, depende das fontes de recursos naturais, e claro, a Rússia é uma potência mundial, do ponto de vista armamentista, o que cria sempre um grande medo na Europa, assim como os Estados Unidos também. A América Latina, que sempre teve reto sentido com a Europa, eu acho que é um espaço mais fácil para fazer esse tipo de discussão. Então, vejam, a Rússia veio se preparando para essa guerra. O cálculo que se faz é que 20% do PIB da Rússia é voltado para as armas. Estados Unidos direciona cerca de 5% do PIB. Então, você tem uma ideia do quanto é importante essa formação e que a Rússia veio se preparando durante muito tempo com aquela movimentação que os Estados Unidos já sabiam, porque acompanhavam por satélite. e o Ocidente também passou a proibir, a criar como é que eu posso dizer, uma censura em relação ao que vinha do Oriente. Vou só citar algumas coisas que estavam acontecendo. O Dostoiévski, por exemplo, passou a ser proibido em palestras na Itália. Isso tudo mostra que há uma censura para que a gente não saiba exatamente como essa guerra está. se vocês forem escrever uma redação, por exemplo, se caísse, é muito importante e daria uma visão e uma credibilidade maior se você consegue apanhar informações do outro lado. Eu não estou dizendo que é o único que tem razão, certo? Mas que poderia mostrar que você é muito mais vasto e você está dizendo coisas que a maior parte das pessoas não diriam. Certo? Como a gente pode tirar de foco a China, que é o grande PIB mundial, para falar de algumas reflexões sobre essa guerra, que seria um natural mediador desse conflito, não adianta, como eu já disse, igualar Putin a Hitler, são coisas bem diferentes, se Putin é de direita, se Putin é de esquerda, esses conceitos parecem não serem bem pensados, como o Ocidente também não deu importância e por que ele está dando tanta importância a essa guerra. Lembrando que a gente não vai ter o maior número de mortes, pelo menos de tempo de conflito por enquanto, inclusive de refugiados, percentualmente a gente vai ter uma saída muito grande que já ultrapassa os 15%, quase 15% da população ucraniana, mas a gente teve conflitos tão significativos e a gente não teve a repercussão que a gente está tendo nessa guerra, porque, óbvio, ela está ao lado da Europa, ela é uma guerra europeia. As tragédias, elas foram muito maiores em guerras como a da Síria, a guerra da Chechênia, a OTAN muitas vezes não respeitou os tratados em Kosovo e isso foi pouco noticiado e pouco falado. Os serviços secretos que já estavam prevendo tal situação já preparavam também para uma guerra de informação. A primeira guerra é quase sempre essa de informação e é nisso que entra, como eu posso dizer, uma análise para uma prova. Esse cuidado de fazer uma análise não é apenas informação por informação. certo? Então, qual as causas do conflito? Quais as consequências, os efeitos do conflito? Quais os interesses diretos e indiretos na guerra? As certezas e incertezas sobre o assunto. Então, eu diria que a gente podia balizar nesses quatro itens. Então, a gente sabe muito bem que as causas para a Rússia é uma invasão da OTAN que veio tomando os países que eram parte da antiga União Soviética que havia um acordo do tato do que não haveria essa chegada para aquele lado. E a gente viu a Estônia, a Letônia, a gente vai ver uma série de países bálticos, países que antes fizeram parte da zona de influência da Rússia, que passaram a fazer parte da OTAN e aí, diante disso, a agressão a um país é uma agressão a todos. A OTAN se configura como mais forte do conjunto, mas individualmente não. Então, ela se apressou para tomar a Ucrânia para evitar que a Ucrânia fizesse parte tanto da União Europeia como principalmente da NATO ou da OTAN. Certo? Então, a gente sabe que tinham já interesses geopolíticos, o presidente que era pró-russo foi retirado do poder e foi eleito o Zelensky, que é um cara pró-Ocidente. Diante disso tudo, que efeitos? Os efeitos a gente está vendo o aumento da gasolina, o aumento do gás, dos gêneros limitados, porque essas fontes primárias elas impulsionam as outras e a gente sentiu isso claramente no Brasil. Imagina que a gasolina no Brasil, um tanque de gasolina hoje custa quase 30% no salário mínimo. E mesmo para a Europa a gente teve um aumento e a Europa não tem combustível, isso representa menos, mas veja, a guerra na Europa e a gente tem uma repercussão muito mais forte no Brasil e eu estou falando isso por conta desses números, porque um tanque gasolina representa 3, 4% de um salário mínimo base médio europeu, pegando a Espanha que não é o país mais rico, não é o país mais pobre da Europa, mas é um país que tem um salário mínimo que gira em torno de 7 mil, 8 mil reais. Então imagina que 300 reais representa muito menos, por exemplo, do que 300 reais para mil reais. Então diante dessa situação, a gente vai ter uma repercussão muito forte, tem um conflito que está do outro lado do mundo, mas repercute muito, não só com agrotóxicos que nós usamos da Rússia, porque somos um grande celeiro aqui do Brasil, mas temos um efeito muito danoso, porque grande parte da população dos 110 milhões de brasileiros vivem com 400 reais, ou seja, quase um tanque de combustível. Imagina o impacto disso na nossa economia. Então os efeitos aí estão claros, um dos efeitos, claro, há outros efeitos, a gente vai ver uma nova geopolítica, a gente vai ver a China sendo mediadora de uma série de situações, os Estados Unidos numa situação de financiar essa guerra, mas não de entrar na guerra, porque é óbvio, as armas nucleares também de alguma maneira freiam a ação do Ocidente. E aí vamos para o terceiro item, como é que eu posso resolver o interesse direto e indireto na guerra? O interesse de quem? O interesse... A Alemanha que não tem feito, por exemplo, muita coisa, a gente vê uma Europa apática diante de uma situação em capacidade de frear um conflito mundial como esse e há indicativos de que pudessem levar a outras questões. Outros problemas muito sérios que o grande medo da Europa é uma terceira guerra mundial, por isso a União Europeia se fez, mas ao mesmo tempo tem a dependência, imagina que a Europa passa muito frio, precisa de aquecimento, grande parte é feito a gás, eles não têm energia elétrica, usam muitas vezes as energias nucleares para isso. E a gente já viu problemas como o de Chernobyl e uma série de outros problemas que efeitos que podem ser gerados diante dessa situação e, claro, o despreparo imediato para haver substituição dessas fontes primárias. E a quarta questão, que certezas e incertezas temos sobre esse assunto. Como ela termina, a gente, ao indicar uma saída, a gente vê que a Rússia tem reservas internacionais para manter a guerra durante um certo tempo, está sentindo os impactos, mas ao mesmo tempo ela sabia que esse seria um dos caminhos. A invasão de outras regiões que eram antes da Ucrânia, como a Crimeia, já preparou a Rússia para uma possibilidade de enfrentar essas sanções. Mas até quando a Rússia se manteria nessa guerra? Quais são os interesses? Seria uma anexação? Parece que não seria exatamente uma anexação, mas um governo que pudesse ser pró-russo. Há aí incertezas. Qual, por exemplo, o tempo? Será que a Rússia previu que passaria tanto tempo? Como e quais são as soluções que os países ocidentais estão tomando diante dessa guerra? Certo? Então, a gente está vendo aí uma situação muito, muito difícil para lidar. Então, assim, quando a gente analisa tudo o que está acontecendo agora, nesse momento, a gente vai entrar num terreno bem pantanoso, porque, como eu disse, há uma caixa preta que ainda não foi aberta. a gente tem muita coisa que é segredo de guerra. Embora hoje a imprensa, os meios de comunicação, a internet, o acesso de informações a partir de satélites sem estar no conflito, jornalistas que estão lá dentro nos trazem informações diárias. Então, assim, veja, entender que há muito tempo a gente fala dos BRICS, como grandes atores mundiais, para quem não sabe o que é BRICS, é a cicla que representa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, S, de South America, o South Africa, em inglês, que seriam economias em desenvolvimento. A gente vai ver a Rússia entrando mais uma vez num patamar de ter uma atenção significativa. A China, que vai correr agora para a primeira economia mundial nas próximas décadas, tem um papel muito importante em mediação. O Brasil, no entanto, que a gente está vendo a apatia da economia brasileira e, consequentemente, da capacidade do Brasil e até um tanto quanto ridícula de falar sobre esse próprio conflito. O país que tentou ser mediador numa série de questões é conhecido como um país que não entra em conflitos, assim como a Índia, que também vai se tornar uma das grandes economias. Já é uma grande economia mundial, pelo seu 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, um grande mercado consumidor. Bom, como eu disse, essa guerra não representa estatisticamente tão ou mais, mas claro que as vidas são diferentes comparado à guerra da Síria e do Afeganistão, mas elas têm um espaço mediático muito maior. como eu posso falar de geopolítica mundial entendendo essa própria guerra? Gente, o tempo seria muito curto para a gente tentar falar, mesmo com tantas incertezas a respeito desse conflito mundial. Então, assim, qual seria o intuito da OTAN de se expandir para aquela região? Qual seria a intenção da Rússia de frear isso agora? Como ela é capaz de manter essa guerra durante muito tempo? Como, por exemplo, as bases militares foram expandidas para aquela região e a gente vai ter quase uma retração muito significativa da Rússia em relação a essas questões? Então, quais são os caminhos que a gente vai ter a partir daqui? Quando a gente fala, por exemplo, de conflitos e a gente vai comparar eles com os outros, como a guerra do Iraque, a operação Iraque Livre, os Falcões, que eram grupos que foram colocados assim, que durou esse tempo todo, a gente viu que as justificativas norte-americanas para entrar na guerra não eram de arma química, porque não existia e não foi comprovado isto. e esse espaço a gente não vai ter a demonização que a gente está tendo nessa guerra, certo? Então, isso é uma das coisas para a gente parar para pensar e entender por quê a guerra está tendo uma repercussão tão grande. Os editoriais de jornais são bons indicativos para a gente parar para entender o que que antena as intenções dessa própria guerra. Quando a gente fala do The New York Times, da Folha de São Paulo e de jornais também do Oriente, certo? Então, fica muito óbvio que existe uma tentativa de aliança para justificar as ações da OTAN e dos Estados Unidos, tá? Então, essa é uma das questões que eu estou batendo na tecla para vocês tentarem entender por que a gente precisa prestar atenção numa maneira diferente de falar sobre essa guerra. Beleza? Então, o que eu queria dizer nesse momento, já que a gente tem pouco tempo, é que vocês façam uma análise bem equilibrada disso, afim de fazer uma redação, mostrem de alguma maneira, por exemplo, uma certa imparcialidade, tentando mostrar os dois lados da situação, entender que muitas coisas não foram faladas de maneira correta, mas está no calor do momento, eu já informei algumas coisas, que Putin estaria simplesmente arrastando a Rússia para uma guerra, que a Rússia não quer, que a população russa não quer, isso não é verdade, a gente viu estádios cheios, a gente viu pesquisas de opinião mostrando que a popularidade do Putin nunca foi tão alta, a gente vê prisões, mas essas prisões elas não representam a maioria, do contrário, essas pesquisas não estariam assim, há, claro, alguns que concordam, e outros que não concordam com a guerra dentro da Rússia, porque a unanimidade é burra, mas aí dizer que não há uma aprovação da população russa, é uma das coisas que a nossa imprensa pecou bastante, assim como as ações em que os russos teriam perdido algumas regiões e tal, e que, óbvio, faz parte de estratégia de guerra, destruir, sair, não é simplesmente a coisa tão simples de inflamar a esperança de que a Ucrânia estaria bem com a guerra, haviam estratégias, e essa estratégia de dominar o Mar Negro era fundamental, para os russos que não têm portos quentes, e também, claro, isolar o acesso por mar dos ucranianos, então, sempre colocar isso como uma questão, e como esse conflito ele vai influenciar não só a economia, como eu falei, e até a geopolítica mundial, porque se a Rússia está balizada, e ela está de alguma maneira fortalecida com a invasão da Crimea e agora da Ucrânia, de uma parte da Ucrânia, isso daria espaço para outros países fazerem também questionamentos, como por exemplo, a China que sempre requeriu Taiwan, que é o resto da China nacionalista, isso poderia abrir pretextos para outros conflitos internacionais, será que isso é possível? Bom, eu fico por aqui e eu queria apenas fazer alguns comentários a respeito desse conflito, o papel, mais uma vez, de estudar a história é ter uma percepção geral, holística, fazer links entre um conflito e outros que estão acontecendo, apontar caminhos, explicações para o que está acontecendo, certo? Sem, claro, dizer e bater o martelo, isso é a certeza de que as coisas vão acontecer, como eu disse, esse não é o papel do historiador. Gente, então, espero que continuem fazendo uma análise crítica e eu vou encerrar essa aula a respeito da guerra na Ucrânia, certamente há muito mais o que se falar a respeito disso, tá? Então, vamos para a próxima aula, é que eu estou aqui ultrapassando os 30 minutos. Obrigado, professor, até o próximo aula. Bom dia a todos, pode dar a oportunidade de ir ao aula com a sua aula. Tá, tô dando pra ver minha tela? Pronto, agora apareceu. Apareceu? Aí, beleza, então. Apareceu. Então, hoje, a gente vai falar um pouco de, assim, da utilidade da física, porque, veja bem, muita gente acha o quê? Física é simplesmente eu decoro as formas, vejo, móveis é, na aceleração do mesmo tempo, desde o move, energia e tudo mais, eu decoro essa forma e eu aplico na questão, mas isso, você não vai se dar bem, não é assim que funciona. Você precisa ter, igual que eu tenho por cima das aulas, o conceito, exemplo da mecânica, você tem que saber qual que é a primeira, segunda e terceira lei, porque vai estar lá no Enem, vai estar um evento e ele vai querer que você justifique aplicando cada uma das leis. E não adianta você só decorar a frase, você precisa entender as relações que estão envolvidas, como é que está envolvido, se eu aumento uma coisa, é proporcional ao inverso, quantas vezes é proporcional ao inverso. Então, vamos começar com uma mecânica, a gente está vendo, agora a gente vai acabar com ela e eu vou usar o along para quê? Da gente rever de novo todos os pontos e compreender como é que funciona isso de aumentar e tudo mais e outra coisa muito, muito importante que às vezes você não sabe a fórmula, mas pelos dados de exercício, pelas constantes, você consegue fazer o que a gente chama de análise dimensional, análise de dimensões, o tempo, que vai estar sempre em segundos, a distância, você consegue meio que fazer a fórmula sem você saber. Mas vamos começar pela primeira fórmula que a gente viu. A gente viu que velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. mas, então, o que isso quer dizer? Veja bem, vou continuar aumentando aqui, então, velocidade é igual à distância dividida pelo tempo, velocidade média, né, o percurso dividido pelo tempo. Agora, veja bem, se eu aumentar esse tempo, o que vai acontecer com a velocidade? ela vai por tendência a diminuir. Então, se o que isso quer dizer, quanto mais tempo eu demorei para fazer uma coisa, era porque eu estava mais devagar, porque a minha velocidade não estava devagar, não estava na velocidade alta. Então, embora seja simples esse primeiro exemplo, é esse raciocínio que você tem que ter com várias coisas. Vamos agora trazer para uma fórmula mais clássica. força é igual à massa de aceleração. Então, mas o que isso quer dizer? Isso vai ser lógico que o quê? Se eu tenho uma massa alta, a força que eu vou ter que aplicar vai ter que ser alta. Então, você precisa compreender essa essência da fórmula para você ter uma visão do movimento. Então, uma pessoa, vamos imaginar numa luta, uma pessoa que ela tem mais massa, na hora de aplicar a força, a força dela vai ser muito maior, porque ela tem mais massa. Por outro lado, a pessoa que é mais magra, ela pode ter uma massa baixa, mas o que ela pode fazer para compensar? Ela pode ser mais rápida de velocidade, porque a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade dividida pelo tempo. Então, esse é outro exemplo que a gente define a importância de conhecer a fórmula, de saber brincar. Então, se eu dobro a massa, eu dobro a força. Se eu dobro a variação da velocidade, é porque eu dobrei a força. porque o Enem nem sempre vai te perguntar em números concretos. Às vezes, ele quer que você saiba a fórmula e que você saiba aplicar, você saiba o conceito, que nada mais é do que uma regra de três. Você tem que ver se é uma razão diretamente proporcional, como no caso de força e massa, ou se é inversamente proporcional. E você também tem que ficar ligado no que ele gosta de mais em um quadrado. Então, se, por exemplo, eu quadruplico a minha velocidade, eu vou aumentar a minha energia em 16 vezes. Por quê? Porque pela definição da fórmula a gente viu que a energia é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se eu quadrupliquei a minha velocidade ou energia, você vai aumentar em 16 vezes, 16 vezes. isso que era isso aqui era a energia inicial. Então, eu multipliquei 16 vezes. Então, embora você seja, ah, isso é bem simples, isso não precisa ser tanto. cara, se você tiver esse conhecimento, para o Enem é o que a gente conversou nas outras aulas. O Enem vai ter 15 questões de física. Precisa um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de cada ano. Com conceitos básicos, simples, você consegue matar de 8 a 9, sem ter uma sobrecarga de estudo e tudo mais. desde que você compreenda as fórmulas, você saiba brincar com elas, inverter em função disso, em função daquilo, que você tem uma análise de menos tonal, que a gente vai trabalhar um pouco agora, e que você tenha a dominação do conceito. Mas, como assim dominar o conceito? Vamos voltar mais uma vez para as leis de Newton. Leis de Newton. Vamos supor que isso aqui é um trem que está em movimento para cá. Se eu jogar um passageiro que estiver aqui dentro e ele joga uma bola para cá, um bolinho aqui. Qual vai ser a trajetória dessa bola? Bem, nem dizer nenhum, porque ele vai jogar e ao mesmo tempo ele vai pegar. Tá, mas por que isso acontece? Qual que é o motivo que eu jogo essa bola e ela continua no mesmo lugar? Ou se ele jogasse, tem muito disso, referência a um observador para uma pessoa aqui, ela vai ser a referência. ela vai ver a bola fazendo isso aqui, ela vai cair pela ação da gravidade e ela vai continuar, ela vai acompanhar o trem. A gravidade a gente vê que é aquela lei de... Aí tem várias formas, mas pode ser princípio fundamental da mecânica e tudo mais. Mas esse trajeto aqui da bola e para cá, qual que é a explicação disso? O que explica isso? É nada mais do que a inércia. Se eu estou em movimento, eu vou tender a ter esse movimento. Então, se a bola está lá, ela vai ser jogada e ela vai... Por quê? Ela acompanha o trem, porque ela estava se movimentando junto com ele. Então, se você jogar por inércia, por esse princípio, ela acompanha o trem. Aquele clássico exemplo de você estar no carro e tem uma freada brusca. Mas você vai junto, porque o seu momento naquele momento que você está é aquele princípio de inércia. Você está no movimento e eu quero ficar em movimento. Perfeito? Outro exemplo que já caiu na linha que a gente viu na última aula, movimento circular. Uma máquina de abarruba tem uma função que se chama centrífuga. Então, as roupas estão aqui girando. E a água dela, se está molhada, ela não sai, que é o que eles são de ligar centrífuga, ela foge, ela vai saindo e a máquina está cheia de buraquinho. Presta a água e saindo ela sai da trajetória das roupas, ela não acompanha as roupas, ela não sai e a máquina meio que absorve, ela tem uns poros e essa água penetra e vai embora. E aí, você retira essa água das roupas com mais facilidade. Na hora de secar, ela não está enxercada. Mas, qual é o princípio que define isso? Qual o princípio que a gente viu na mecânica que o Enem que o Enem vai te perguntar? Igual, por exemplo, nesse exercício aqui. Ele não vai te perguntar só a trajetória. Ele vai perguntar por que tem essa trajetória. E aqui, ele vai perguntar por que sai, por que ela não acompanha o movimento. A primeira coisa que você vai falar vai ser que a gente viu que precisa a todo momento no movimento circular de ter uma força para o centro. Para o centro, que é uma força que eu chamo centrípeda. Então, todo momento tem uma força centrípeda que a massa vezes a aceleração centrípeda. Pois bem, então, o que acontece? Por que tem que ter essa força? Porque, de novo, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, diz, se o corpo está fazendo uma trajetória aqui assim, ele vai querer continuar nessa mesma trajetória. Então, por natureza, a água ela vai e faz isso aqui. As roupas também. Só que o que acontece é que a roupa para aqui. A água não, porque aqui tem um buraquinho. Então, é isso que acontece. Aqui tem um buraquinho e a água toda hora sai. Porque ela não faz esse movimento circular. Então, o princípio que explica por que que a roupa perde essa água, nada mais é de novo do que a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Agora, vamos falar um pouco de unidade. Então, como é que é esse negócio de brincar com a fórmula de tira dali e passa pra lá? você sabe que existe uma coisa que se chama sistema internacional. Mas o que é sistema internacional? Veja, se você é um engenheiro e você vai para os Estados Unidos, não pode ficar esse negócio de poligradas, não sei o que. Você tem um sistema fixo pra você conseguir mostrar suas formas pros outros e eles entenderem pra não ficar uma confusão toda hora que todo mundo tá aqui mudar alguma coisa. E a maioria dos exercícios de articular vai te cobrar sempre no sistema internacional. E quais são essas medidas? Então, falando em distância, sempre pelo sistema internacional é metro de tempo. Falou em tempo é sempre em segundo. Então, se a velocidade a gente viu que é distância dividida por tempo, a medida de velocidade vai ser o que? A velocidade vai ser metro dividido por segundo. segundo. Então, tudo vai acompanhando essas medidas do sistema internacional. Energia nada mais é do que sempre em joule. Trabalho também, a medida é sempre em joule. Outra coisa, potência vai ser sempre em watts. A gente vai ver na eletrodinâmica outras coisas. Por exemplo, tensão elétrica sempre em BDP, corrente elétrica é sempre miliampere. Mas a gente pode brincar com isso. A gente vai ver que tem, principalmente na parte da eletrodinâmica, eles não gostam de fazer o sistema internacional. É uma brincada, ele fala miliampere, hora e tudo mais, quando se fala de potência e tudo mais. Ele brinca com a potência, com o DDP, com a tensão. Mas, via de regra, vai ser sempre essas medidas. A frequência, que vai ser em hertz. Então, distância em metro, tempo em segundo, velocidade em metro por segundo, energia em joule. A força em newton. É só analisar, então. Então, eu dei o exemplo da velocidade. Mas vamos fazer, então, da aceleração. Olha que legal que você pode brincar com a forma. É metro por segundo dividido por segundo. metro por segundo ao quadrado que a gente pode transformar em isso não é igual a metro dividido por segundo dividido por segundo. Aqui, o metro dividido por segundo é a velocidade. Então, eu nem sei qual é a forma de aceleração. Vou dar um exemplo que eu não sei. Mas, brincando aqui, eu sei que metro por segundo é a velocidade. Então, eu posso colocar que aceleração é igual a velocidade dividido por segundo. E eu sei que segundo, nada mais é que tempo. Então, eu sei, sem decorar a forma de aceleração que tem alguma coisa a ver com velocidade dividido por tanto. Então, brincar com essas unidades é uma coisa muito interessante porque é natural que você não saiba a forma todas as vezes. Quanto mais você decorar, melhor vai ser para você. E tem exercícios que nem tem forma. Ele quer que você brinque com isso. Ele quer que você brinque com essas análises. Eu vou mostrar um exercício do Enem de 2020 que ele pediu exatamente isso. Você tinha que saber uma forma e você tinha que brincar com ela para fazer colocar as unidades. Um exemplo muito, muito clássico disso. Eu deixei aqui nessa frente. É isso. Existe uma forma que o vestibular de São Paulo a FUBESH adora cobrar isso. O que chama força gravitacional de atração. E a forma é bem difícil. Mas sempre a FUBESH vai te dar essa constante gravitacional. Isso aqui. Nessas unidades. Esquece o número por enquanto. Não interessa para a gente. Interessa a unidade para eu brincar com a corpula. Ela dá isso. Ela dá sempre a gravidade. Então, vamos analisar essa constante gravitacional para falar no que é o quê? O que é metro ao cubo? Metro metro ao quê? É distância. Então, é distância ao cubo. Não, perdão. Vamos deixar tudo bonitinho. Depois a gente para ficar mais didático a gente ver certinho. Metro ao cubo. Aqui está elevado a menos um. Elevado a menos um é o inverso. Vou deixar aqui para... Quando uma coisa está elevada a menos um é a mesma coisa que a g por x. isso é o conceito da matemática que a gente está só usando aqui. Metro ao cubo. Então, vai ser dividido por quilo. Aquilo foi outra... Outro negócio que eu esqueci. De massa, né? Massa é sempre em quilograma. Então, então é m ao cubo dividido, depois a gente vai trabalhar por quilograma dividido por segundo ao quadrado. Cara, eu sei, ó, ó, aqui, ó, eu já sei que gravidade é isso aqui. Então, essa constante que ele me deu, que tem essas unidades, por essas unidades eu vou descobrir a forma que eu sei que m um metro dividido por segundo ao quadrado, ó, já é da gravidade. Então, eu vou tirar um daqui, ó, vamos brincar assim. Isso aqui é metro vezes metro vezes metro dividido por quilograma vezes segundo ao quadrado. Então, eu sei que esse m aqui, ó, ó, e esse segundo ao quadrado aqui pertence à gravidade. Então, eu vou substituir, constante vai ser igual à gravidade, vezes a massa ao quadrado, perdão, vezes metro ao quadrado dividido por quilograma para a boca. Então, eu já dei uma matada. Então, metro, eu sei que é a distância e quilograma está se referindo à massa. Então, vamos transformar mais um pouquinho a forma constante que vai ser duas distâncias de gravidade vezes duas distâncias dividido por massa. Então, eu já sei, eu já montei a forma. Então, se ele me deu, ele pode ter me dado uma distância de uma massa, eu vou brincar com isso. mas eu descobri a partir desses dados que a constante gravitacional, a forma dela é o quê? É a gravidade vezes a distância vezes a distância dividido por uma massa. Certo? quilograma menos um, m ao cubo, distância ao cubo. Então, a gente colocou a forma da gravidade aqui. Foi a primeira coisa que a gente fez. Depois, a gente converteu essas unidades pelos elementos que eu uso na forma. Então, nada mais do que eu não sabia qual era a forma de ser constante, mas brincando com as unidades eu consegui descobrir. Então, esse é um exemplo clássico disso. Você não lembra a forma, mas essa malícia, esse jogo que você precisa ter o prendente, você se dá bem para você ser um pouco malandro, você consegue descobrir a forma e você consegue acertar o exercício sem saber lá. E como é que eu adquiro isso, então? porque isso não tem jeito. Você vai fazendo exercício, treinando, 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 treinando. Essa, sem dúvida, é uma das matérias mais importantes para a física que você pode usar na química, que é análise dimensional, analisando as dimensões, as formas, metro é distância, quilograma é massa, milton é força. Eu vou montando a forma e o Enem ele sempre vai pedir isso, ele sempre gosta de você brinque com a forma, é igual eu comentei em outra aula. Você tem aqui energia mecânica, ele quer que você transforme a potência de energia elétrica, às vezes você não lembra a forma, mas você vê lá a unidade e você vai desenvolvendo e você consegue acertar o exercício. Então, a essência da aula é que você precisa ter essa malícia de brincar com a unidade para conseguir se desenvolver a essência da forma. Fiquei meio pro Lixo agora. Mas recapulando então tudo que a gente disse. Opa! Gente, nada mais do que é sempre bom ter esse raciocínio de uma diretamente outra inversamente proporcional, conta o quadrado, o que vai virar. Então, escreva a forma, compreenda a forma, porque não basta só, foi o que eu acabei da aula que mostrou. Às vezes você não sabe a forma, mas você domina os conceitos da física e você se dá bem. Então, não ache que física é eu vou lá, decorei a forma e vou fazer o exercício. Não, você tem que compreender o conceito, você tem que compreender as leis de Newton. A gente vai começar a ver óptica física que não vai ser de nenhuma forma, é só conceito, é só fenômeno que vai cair e é uma coisa simples e a maioria das pessoas erra, é um lugar fácil de você conseguir, ponto. Às vezes na mecânica é difícil ter uma socrina na elétrica também, mas quando vem conceitos, leis de Newton e fenômenos na ambulatória, é tranquilo, 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 e vai te ajudar a ganhar vários pontos aí. Então, vamos ver, você ainda tem 5 minutos, meia hora, vamos ver um pouco dessas questões, eu trouxe algumas aqui. uma questão clássica, eu nem adoro, não te deu. Nesse caso, a gente vai trabalhar aquelas coisas de aumentar um, aumentar outro, com raciocínio das proporções da fórmula. Um projeto de estesgir, construir um minquete de lança pequeno com o balão de um trilho horizontal, é impossível de oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento, por isso, eu utilizo uma mole ou um trilho. Uma mole ou um trilho se você tem que considerar onde o atrito pode ser desprezado. desprezado a trigo. Então, vamos desenhar rapidão. Vai ter uma molinha, aqui ó, com o lado aqui. E você vai chegar, vixi, ficou ruim demais, mas enfim, você vai chegar uma mola, tá? Mola. Mais uma vez. uma mola, ela vai ficar comprimida e aqui vai ter, ó, um brinquedo, um carrinho, alguma coisa assim. Aí você vai comprimir, eu vou jogar ele. Agora, pouca relação. Ele quer o quê? Que eu brinque entre velocidade, e aqui, ó, que tem as alternativas e deformação. Deformação, deformação, deformação. Então, eu tenho que relacionar velocidade com a deformação. Você sabe que quando a gente fala de mola, tem duas formas. Força é igual à constante vezes a deformação e a energia. Força é constante vezes a deformação. Vamos escrever aqui para não ficar confuso. Pode ser? Tá. Aí você vai relacionar essa forma com a velocidade. A outra forma de força que a gente usa em velocidade, em movimento, é na aceleração. aqui você pode trabalhar, só que fica muito complicado, porque você sabe que a aceleração é essa nervosidade pelo tempo. Você não sabe se sair do repouso, ele não afirma isso. Então, não é legal de você trabalhar com essa forma porque não dá para... Você vai ter que usar outras formas e às vezes você não vai chegar em lugar nenhum. Mas vamos deixar com opção. Agora, eu tenho a forma de energia. A energia da mola, energia potencial gravitação, energia potencial elástica, vai ser transformada em energia cinética. Então, energia é sempre constante quando não tem atrito. Ela vai... Não tem como ela desaparecer. Ela deixa ele se dar mola. Ela vai ser comprimida, ela vai apertar e essa força elástica vai virar movimento que vai impulsionar o brinquedo. E, recapitulando, ele quer ver qual que é a relação da velocidade ou qual que é a relação. Lembra que eu falei? Relação, velocidade com a deformação. Então, nós vamos usar a forma para compreender isso. Então, energia é igual a energia. Pois bem, você sabe que a energia da mola é Kx ao quadrado dividido por 2. Isso vai ser igual a energia cinética que é MV quadrado dividido por 2. Para simplificar, tem 2 aqui, tem 2 ali, corta. eu quero a velocidade em função disso aqui. Então, vamos isolar a velocidade. Então, você vai passar o K dividindo isso. Opa, eu cortei 2 errado aqui. Kx ao quadrado dividindo. Vamos lá. Vamos passar só fazer bonitinho aqui. Então, você vai passar a velocidade para cá. Não, perdão, você vai passar a massa para cá para ficar a velocidade. Então, velocidade ao quadrado é igual, passei só a massa, que é mais fácil assim. K x ao quadrado dividido pela massa. Se a gente desenvolver isso de novo, você vai ver que velocidade ao quadrado, perdão, velocidade, você passa o ao quadrado com raiz. Não sei como é que eu vou fazer a raiz aqui. Isso é assim, raiz a x ao quadrado dividido pela massa. Enfim, como está a raiz, esse 2 aqui consegue ser igual x ao quadrado. Então, a velocidade vai ser igual a x vezes raiz quadrada, de K dividido por M. mas ele quer a relação do v e do x. Olha o que ele quer aqui. Que é exatamente, olha como você deve brincar, olha a análise dimensional, essa brincadeira que você tem que fazer com a forma para você conseguir uma relação entre um e outro. Como aqui não tem raiz nenhuma das duas, se eu aumento a velocidade em 4, eu aumento a deformação em 4. Então, é proporcional. Então, vamos para as alternativas. para que a velocidade do lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve trocar a mola por outra de constante elátrica 4 vezes maior e manter a deformação. Isso, não, isso não. Que não é a constante, a constante é o K e teria que fazer outra coisa com a constante. Nós estamos só em função da deformação. Manter a mola e aumentar duas vezes a deformação? Não, se aumenta em 4 tem que aumentar o outro em 4, a proporção é a mesma. Então, essas duas estão... Manter a mesma mola. Então, a constante foi o que a gente fez, a constante fica a mesma. E aumentar 4 vezes a deformação? Mexe daqui e mexe dali, é proporcional. Então, é essa aqui. Vejo que às vezes pode ser um pouco difícil, mas o conceito é esse. Eu brinco dali, brinco de lá para dar o exercício que ele quer. Então, física é sempre isso. Ele te pede alguma coisa com as fórmulas que eu tenho, com as unidades, as informações e exercícios que eu tento brincar. Nesse daqui não tinha como você fazer sem a forma. Não é daqueles que a gente brinca. Esse aqui, o outro, não vai dar tempo. Mas ele queria exatamente a questão de você brincar. Opa! de BTO. Não vai dar tempo de fazer, mas era exatamente isso de brincar com a forma de transformar para criar uma fórmula nova. depois a gente faz esse aula durante a semana. Então, o que eu queria falar hoje era isso. Obrigado, Heitor. Vamos já continuar agora com a aula de Cláudia. Bom dia, Cláudia! Bom dia! Bom dia, Gapianos e Gapiamas! Vamos para mais uma aula de literatura. Vamos conversar um pouquinho mais sobre literatura. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só um momento. só um momentinho. Pronto, acho que já deve estar aparecendo aí para vocês, né? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre o quinhentismo, tá? Temos aí ao fundo desse slide uma pintura do artista Victor Meirelles, que foi um dos artistas, né? muito consagrado por suas pinturas, né? E o nome dessa pintura aí é a primeira missa no Brasil. Vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre esse artista e conhecer um pouco mais sobre as outras artes dele, né? É sempre interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre literatura, enfim. E aí, vamos lá, vamos começar. Vamos pensar um pouquinho, tá? Vamos fazer as primeiras reflexões. Tudo que a gente estudou até agora em literatura, né? O trovadorismo, o classicismo e o que vocês estudaram com a monitora Gabi, a gente falava sobre literatura a nível Europa, né? Uma literatura portuguesa que era influenciada pela Europa e muitas vezes vinha, né? Essa influência vinha de Florença, né? Como a gente viu, né? Que é o caso do trovadorismo, do classicismo, enfim, as coisas que a gente já havia estudado, né? O quinhentismo, no caso, ele produziu manifestações literárias e não literatura, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Enquanto ocorria o classicismo em Portugal, no Brasil eram produzidos textos relativo ao processo de colonização, então o quinhentismo, ele já vai se tratar aí de manifestações literárias feitas aqui no Brasil, já estamos começando aí a falar sobre a produção diretamente do Brasil, né? E não só a portuguesa ou a literatura, né? Que vinha sofrendo influências europeias quando a gente fala de literatura de Portugal, né? Como eu falei, né? Na aula sobre o classicismo, nem todo mundo abraçou as ideias do renascentismo, tá? Os nossos colunos, por exemplo, eles eram homens movidos por ideias medievais, e a gente vai ver isso, né? Nessas manifestações literárias, conforme vamos avançando na aula, e a gente vai ver muito isso, o teocentrismo reproduzido nessas manifestações literárias, tá? A gente vai ver muito aquela questão de Deus como centro de tudo, né? Isso se reflete nessas manifestações literárias, como eu falei, né? Temos um exemplo de um dos mais importantes autores dessa época, que é o padre Anchieta, a gente vai falar sobre ele lá, um pouquinho mais na frente na aula, e nas manifestações literárias produzidas por ele, assim como a atitude de catequizar os nativos, podemos observar o modo de pensar do homem medieval, né? Tudo isso mostra pra gente que nossos colunos eram medievais, né? eles não estavam influenciados pelas ideias do renascentismo, né? Então, isso tudo vai se refletir nessas manifestações, né? Nessas manifestações literárias que foram iniciadas aqui. Então, quando a gente, a segunda questão é que tipo de literatura foi produzida aqui no quentismo, tá? Se a gente não tá falando de literatura, a gente tá falando de manifestações literárias. Então, o que foi produzido aqui? Foram registros de informações e impressões, né? Que viajantes e missionários europeus fizeram acerca da natureza e do homem brasileiro. No caso, o homem brasileiro eram os nativos aqui da terra, tá? Os indígenas. Eram cartas de viagens, diários de navegação e tratados descritivos que o seu caráter informativo, né? Não se citou propriamente no âmbito da literatura. São manifestações literárias. Uma outra coisa que a gente tem que pensar aqui também, né? Quando a gente fala sobre o quentismo é por que os textos produzidos no quentismo não eram considerados literatura. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Existe um teórico chamado Antônio Cândido, sabe? Um estudioso de literatura que ele vai nos dizer, né? Que pra que tenhamos literatura é necessário ao menos termos esses três elementos. Primeiro, a existência de um grupo de autores literários parcialmente conscientes do seu papel, né? Coisa que nós não tínhamos aqui no Brasil de 1500, né? Que o quinhentismo ele se passa aí no século XVI justamente coincide com o marco histórico do achamento do Brasil. Vamos usar esse termo aqui, achamento, que a gente sabe que o Brasil não foi descoberto coisíssima nenhuma, né? Já existiam nativos aqui, povos que habitavam, né? As terras. e aí o segundo elemento que é necessário ter pra que tenhamos literatura seria um conjunto de leitores, né? Que constitui os diferentes tipos de públicos, de públicos serem possíveis a obra sobreviver sem eles. Nós não tínhamos um conjunto de leitores, nós tínhamos os indígenas que tinham a cultura própria, a língua própria, enfim. Então, nós não tínhamos esse outro elemento. E por último, outro elemento que a gente precisa ter seria o modo de transmissão, tá? Geralmente uma linguagem traduzida em estilos que entrelaça um ao outro. Então, nenhum desses elementos nós tínhamos pra poder chamar os textos produzidos no quinhentismo como literatura. Então, nós reconhecemos, né? Muitos estudiosos, né? Reconhecem esses textos como manifestações literárias, tá certo? Mas é importante a gente saber, vamos passar aqui pro próximo slide, que embora não seja critério, né? Para impedir que essa questão, né? De não termos produzido literatura propriamente dito, né? E esses textos não ser considerados como literatura, mas sim como manifestações literárias, isso não impede, né? O surgimento de obras valiosas, né? Seja como resultado da inspiração individual, seja por influência de outras obras literárias. Essa fase inicial, né? É assíduo não encontrarmos essa organização devido à imaturidade do meio, como eu falei, né? Que complica a formação dos grupos, a criação de uma linguagem própria e o interesse pelas obras. Sobre isso, podemos observar que Anchieta, O autor que falaremos mais adiante, além dos autos, né? Também produzidos por ele, ele também fez poemas, tá certo? Então, assim, o poema que Anchieta fez era literatura, né? Então, mesmo que a gente não considere os textos no geral como literatura, mas existe, né? Essa questão de um ou outro sair como um texto literário, tá? E depois, futuramente, ter seu valor reconhecido. Isso não só no quintismo, mas em qualquer época de manifestação literária, tá? Em qualquer época da história da literatura. Vamos ver aqui, né? Esse poema de José de Anchieta. E vejam, né? Observem como a gente vai ver aí a questão, né? Do pensamento do homem medieval, né? Do teocentrismo, né? Não há coisa segura, tudo quanto se vê, se vai passando. A vida não tem dura. O bem se vai gastando, toda criatura passa voando. Contente assim minha alma, do doce amor de Deus toda ferida, o mundo deixa em calma, buscando a outra vida na qual seja, na qual deseja ser absorvida. Percebam aí, né? Que a temática desse poema tá relacionada aí a essa questão da brevidade da vida, né? De como a vida é breve e essa passagem dele pra outra vida, né? Que seja feita através do amor de Deus, né? O perdão, toda essa questão até o cêntrica, né? Envolvida aí nesse poema. Tá certo? Então, vamos avançando aí. Bom, uma outra pergunta que a gente se faz nessas primeiras reflexões que a gente tá tecendo aí sobre o quinhentismo é quando afinal começamos a produzir literatura, né? Se eu falei que a gente tava no quinhentismo e o quinhentismo nós tínhamos manifestações literárias e não literatura. Então, quando foi que nós começamos a produzir literatura de fato? Bom, a literatura, a formação da literatura brasileira, né? Segundo ainda Antônio Cândido, que é um estudioso da literatura, ocorre a partir de meados do século XVIII, adquirindo plena clareza na primeira metade do século XIX, tá bom? São com os chamados arcades mineiros, né? As últimas academias e certos intelectuais ilustrados, que aparecem os homens de letras formando grupos orgânicos e mostrando em vários graus a vontade de fazer literatura brasileira. Então, na medida que vamos avançando nos estudos de literatura, né? E agora a gente tá entrando no âmbito já da literatura que já vai sendo construída aqui no Brasil, a gente vai ver quando é que essa literatura realmente, de fato, acontece aqui no Brasil, tá certo? Se no Quintismo não tínhamos apenas manifestações literárias, né? Qual é a importância de estudarmos esse período na disciplina de literatura? Primeira resposta para essa pergunta, né? É óbvia, porque o Enem, ele cobre esse conteúdo para ser considerado ainda o primórdio da literatura brasileira, né? Essa é a primeira grande resposta para vocês. E segundo, né? De acordo com Alfredo Bose, que é outro estudioso da literatura, né? Outro crítico literário, enfim, né? Outra pessoa que se envolve e estuda bastante literatura. A pré-história das nossas letras, né? É significativa, pois reflete a visão do mundo e da linguagem que nos deixaram os primeiros observadores do país. É devido a esse desenho dos nativos, da paisagem, dos grupos sociais nascentes, que entendemos as condições, né? Primitivas de uma cultura que só mais tarde poderíamos contar com o fenômeno da palavra arte, né? E esse mais tarde que eu falei aí é a partir do século XVIII, né? Uma outra resposta para essa pergunta seria, né? Que também serviu como sugestões temáticas e formais, né? Então, toda essa manifestação literária aí do século XVI, né? Do quinhentismo, elas serviram como sugestões temáticas, né? E formais. Em vários momentos os autores brasileiros lutando contra a imposição cultural e ideológica europeia procuraram nas raízes, né? Nessa manifestação literária da terra e do nativo, né? Imagens para se afirmar em face do estrangeiro. Daí os cronistas voltaram a ser lidos e até gozados, né? Por autores como José de Alencar, que nós vamos estudar no romantismo, e até Mário Oswald de Andrade no modernismo, né? Nos slides, nós vamos, né? Conforme eu for passando os slides, nós vamos ver, né? Pinturas de Cândido Portinari, que são exemplos dessa busca nas raízes da terra e do nativo, por ele ter sido do modernismo. Veja, né? Cândido Portinari, ele foi do modernismo, mas ele procurou inspiração para a sua arte, né? Aí nessas raízes, né? Na produção, nas manifestações literárias da época do quinhentismo, tá bom? Agora vamos voltar aqui ao quinhentismo, até no assunto propriamente dito, que a gente fez algumas reflexões em volta, né? do quinhentismo. Então vamos lá, vamos falar sobre a origem, temos aqui, como eu falei, né? Uma arte aqui, um quadro de Cândido Portinari, chamado Descobrimento do Brasil, né? Coloquei aqui para a gente relacionar com o que a gente está estudando. Então, em relação à origem, nós temos aí a produção literária daqueles que passaram pelo Brasil no século XVI. A carta de Pedro vai ficar minha, né? E nós vamos falar dela, mais adiante, né? No tópico de literatura informativa, foi o primeiro contato do Brasil com a palavra escrita, tá certo? E aí a gente diz assim, daqueles que passaram pelo Brasil, porque ainda o Brasil estava em processo, né? De colonização. Então, não... Os únicos que viviam, né? E moravam e eram... Poderiam ser considerados brasileiros mesmos eram os nativos, né? Então, eles não produziam essas manifestações literárias na literatura, né? A literatura no Brasil, a literatura trazida e produzida no Brasil pelos europeus a partir da sua própria visão de mundo. A gente fala no Brasil e não do Brasil, pelo que eu já venho falando aqui, né? É uma literatura que ainda estava, né? Em seus primórdios. Então, não tínhamos a literatura propriamente dita, mas sim manifestações literárias. E aí, a gente falou agora sobre, né? A origem do quinhentismo e agora vamos para um contexto histórico. Esse contexto histórico, ele é um contexto histórico mais amplo, né? Que envolve aí também questões, né? Europeias, né? E aí, vocês podem aprofundar mais nas aulas de história. Temos também aí um outro... Uma outra obra de Cândido Portinari, né? Que chama Primeira Missa no Brasil. Isso aí é uma leitura dele da Primeira Missa no Brasil, né? Vocês lembram que no início eu coloquei uma, né? Logo no nosso lado de abertura de Victor Meirelles que é bem diferente dessa pintura aí. Essa pintura de Cândido Portinari já é de modernismo, tá bom? E sobre esse contexto histórico, né? Nós temos aí o século XVI que foi o século que marcou, né? As manifestações literárias do quinhentismo. É um período de importante movimentação social, econômica e cultural, né? Devido também a essas grandes navegações, né? Enfim. A tudo que estava acontecendo, né? Pelo renascentismo, né? Enfim. Tudo que estava acontecendo na Europa. Também sofria muita influência da Europa no Ocidente, né? Existia muita influência da Europa no Ocidente. O renascimento ainda estava em pleno vigor. Só retomando, tá? O renascimento estava difundindo ideias filosóficas, artísticas e avanços científicos. Mas aqui no Brasil, nós vimos logo no começo dessa aula aqui, os nossos colonos eram homens, né? Completamente medievais, tá? Pensamento medieval, né? É o teocentrismo, não o antropocentrismo que a gente vai ver aí predominando nessas manifestações literárias do quinhentismo. Em relação à economia, o mercantilismo e a exploração das colônias americanas, né? Existiu o mercantilismo e a exploração das colônias americanas. Em relação à política, a centralização do poder e a organização dos estados nacionais apresentavam novas configurações ao cenário europeu. Ainda sobre o contexto histórico, nós temos aí, né? A nível de Europa, né? A reforma protestante e os movimentos de contra-reforma significativos impactos que trouxe, né? Significativos impactos políticos, sociais e culturais. Sobre isso, como eu falei, né? Vocês aprofundam mais na aula de história. Vamos lá, vamos entrar agora no tópico de literatura informativa, tá? Porque essa é chamada de literatura informativa, né? Porque foi aquela literatura que descreveu as novas terras que estavam sendo achadas, né? O povo que é que vivia. Então, é mais chamada de literatura informativa, né? E é isso aí. Literatura informativa diz respeito ao contato europeu com o Novo Mundo, né? E essa descrição que era feita por eles, né? Para enviar para Portugal, né? A finalidade dessa literatura informativa era de relatar o que foi visto na Nova Terra. Falava-se sobre a natureza, os habitantes, a existência ou não de metais preciosos, ou seja, apresentavam as características gerais da Nova Terra. O idealismo inicial, né? Que se tinha quando se falava, né? Das novas terras. Era a visão do paraíso, o encontro com o Eldorado, né? Que eu até coloquei lá no nosso Padlet sobre o quinhentismo. explicando sobre essa lenda que tive a curiosidade de assistir, né? Pode ir lá no nosso Padlet que eu vou compartilhar o link com vocês aqui no final da aula. Lá no grupo do WhatsApp. Então, esse era o idealismo inicial, tá? Com a maior aproximação do colonizador, com o povo indígena, essa visão de nativo como um ser habitante do paraíso mudou e passaram a descrevê-los como seres bestiais, né? E aí, quando o colono foi entrando mais e conhecendo mais, né? O povo indígena, eles viram, né? Que não era lá esse pessoal aí bonzinho do paraíso, né? Tinha toda uma cultura por trás e muitas vezes não era nada bonito, né? Péro Vascaminha, 1500, né? Péro Vascaminha fez o primeiro relato sobre o Brasil. Isso aí é bem famoso, né? Vocês veem isso de história desde o ensino fundamental, né? A carta de caminha tinha o objetivo de informar Dom Manuel, que era o rei de Portugal na época, sobre o que foi encontrado nas terras do Novo Mundo. Tá certo? E aí, vamos avançar mais um pouquinho. Outros relatos importantes que vocês podem pesquisar na internet e daí eu já digo para vocês o que eu geralmente falo em todas as aulas, né? A aula direcionada para o Enem é uma aula mais de caráter, né? Revisacional, né? Uma revisão de tudo que vocês já estudaram no ensino médio, né? Às vezes eu penso que pode ter, né? Eu considero que vocês possam ter alguma fragilidade no ensino e possam ter deixado de aprender alguma coisa. Então, eu tento trazer mais conteúdo eu tento, né? Incrementar mais nossas aulas para que vocês possam, né? Realmente entrar em contato com esse conhecimento. Mas eu acho que o que é interessante realmente quando se estuda literatura é você ter contato com os textos, tá bom? A gente fala aqui sobre características a gente, né? Fala sobre os autores mas o que é mais interessante é vocês terem contato com o texto porque, até porque o Enem, né? É um exame que cobra de vocês muita interpretação. Às vezes não precisa nem você ter conhecimento acerca, né? Do momento histórico, né? Da literatura mas vocês precisam interpretar se vocês souberem interpretar vocês ganham a questão sem mesmo ter conhecimento necessariamente sobre o assunto. Então, isso é bem interessante ter uma curiosidade, né? De ler, de entrar em contato com esses textos, né? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar pode perguntar a monitora Gabi também, né? Que nós dois estamos dividindo aí as aulas de literatura. Então, assim outros relatos que eu acho interessante além da carta de caminha e essa carta de caminha vocês vão ganhar muito em termos de conhecimento histórico, né? Dos primeiros das primeiras percepções do colônio em relação às terras brasileiras, né? Outros relatos são o Diário de Navegação de Pedro Lopes e Souza que foi um escrivão do primeiro grupo de colonizador o de Martim Afonso de Souza datando aí 1530 Duas Viagens ao Brasil de 1557 de Hanstand História da Província de Santa Cruz de 1576 e Tratados de Terra do Brasil de Péreo de Magalhães Gândalvo Tratados da Terra e Gente do Brasil de 1583 de Fernão Cardim Tratado Descritivo do Brasil datando 1587 de Gabriel Soares de Souza o Diálogo sobre a Conversão dos Gentios de Padre Emanuel da Nóbrega a História do Brasil de Frei Vicente de Salvador datando 1627 e por último os Tratados da Terra e Gente do Brasil de 1583 de Fernão Cardim e agora vamos entrar em outro tópico que chama literatura de catequese como o nome mesmo diz foi uma literatura voltada para converter os nativos ao catolicismo a crença do homem do colono enfim e aí como primeira coisa que eu gostaria de falar sobre essa literatura de catequese é que a arte como meio de conversão dos indígenas ao pensamento essa literatura de catequese é justamente isso o principal nome da literatura jesuítica catequética ou jesuítico-catequética como vocês quiserem chamar é o Padre José de Anchieta tivemos outros autores nessa época inclusive aqueles que eu citei dos outros relatos mas que quem realmente se destacou foi o Padre José de Anchieta produzindo inclusive não só manifestações literárias como a própria textos literários também com um pé ali no 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 pensamento medieval refletindo esse pensamento na sua literatura mas que é traz essa essa esse essa contribuição aí para as nossas primeiras produções literárias né bom e sobre o Padre José de Anchieta né ele chegou ao Brasil em 1553 para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ele né fundou em 1554 um colégio na região que vivia e posteriormente seria a cidade de São Paulo né a morte dele é marcada pelo ano de 1597 aproximadamente na cidade que hoje leva o nome de Anchieta no litoral do Espírito Santo e ele né promoveu a conversão dos nativos por meio da literatura né ele foi um dos jesuítas responsável por essa conversão dos nativos por meio da literatura e essa literatura ela se manifestava aí através dos autos né a literatura de catequese ela visava combater as práticas consideradas pagãs como as relações sexuais antes do casamento a poligamia a ausência do batismo a antropofagia o politeísmo entre outras coisas né isso tudo era praticado pelos índios né então quando o homem medieval chegou aqui com seu pensamento né achando que os índios eram primitivos e tal que viu toda essa todas essas coisas acontecendo né então chamaram logo de primitivos né de rebaixar a cultura indígena que hoje nós sabemos que é uma cultura extremamente rica né e complexa como qualquer uma ou outra cultura né e só a termo de curiosidade eu gostaria de falar pra vocês né sobre a antropofagia porque é muito confundida com o canibalismo o canibalismo ele é uma uma atitude de se comer a carne humana em uma situação extrema de de fome né já a antropofagia que era praticada por alguns grupos indígenas aqui no Brasil era um ritual de guerra né indígena que consistia em assar e comer os maiores guerreiros do lado inimigo né isso aí é uma questão cultural né não é uma necessidade de se alimentar como no caso do canibalismo tá certo devemos insistir que são textos de menores autonomia né estética os autos que são foram produzidos pelo né pelo padre José de Anchieta é porque são na verdade obras pedagógicas né então essa literatura que o padre José de Anchieta ele fez né ele é uma literatura produzida pra educar né pra converter os indígenas é ao cristianismo né avançando aqui no slide ainda sobre o padre José de Anchieta a produção dos autos como eu falei né os autos de Anchieta como os os mistérios e as as moralidades da idade média né materializavam nas figuras fixas do anjo e dos demônios os polos do bem e do mal né da virtude e do vício entre os quais oscilava um cristão daí o seu realismo que inicialmente parece direto e óbvio né ser no fundo alegoria né era tudo uma questão de alegoria né mas isso vocês percebem a partir da leitura dos autos eu coloquei lá no pedra que né o principal alto do padre José de Anchieta que chama Alto de São Lourenço tem o texto físico pra vocês leem lá tá vocês podem entrar em contato com esse texto né pra vocês se familiarizarem mais com essa essas manifestações literárias enfim e aí vocês veem aqui nessa figura né o bem relacionado ao cristianismo e a cultura branca versus o mal né motivado pelo desconhecimento do cristianismo isso era justificativa né para a catequização né vejam que esses autos eram usados justamente né pra catequizar os índios era um caráter pedagógico por isso que a gente não considera como literatura a gente considera como manifestações literárias embora às vezes eu fale aqui literatura né alguns trechos aqui falam literatura mas saibam que eram manifestações literárias literárias pelo que eu já expus lá no começo da nossa aula tá certo acho que falta mais aqui peraí calma aqui uso de uma linguagem acessível né os autos que o padre José de Anchieta utilizava criava era utilizado com acesso uma linguagem mais acessível né até porque nós estávamos falando sobre os nativos que tinham uma outra língua né e muitas vezes eles ainda quando aprendiam a língua do branco ainda estavam né em processo de alfabetização ainda estavam né se familiarizando com essa outra língua então claro que tinha que ser né uma linguagem acessiva né acessível chega a empregar ora português ora tupi conforme o interesse e o grau de compreensão do público a doutrinar né inclusive Anchieta criou a gramática do tupi hein pessoal isso é uma curiosidade bem interessante eu coloquei lá no pedra dessa aula também um vídeo com análise crítica do alto de São Lourenço além de agregar muito conhecimento né histórico pra vocês vocês vão entender o motivo dos autos também utilizarem o tupi em sua composição né é por último né ele também assim nesses autos também era misturado elementos da cultura europeia tá relacionado ao catolicismo e elementos da cultura indígena pagés e demônios né vocês vão ver nesse alto nesse alto aí do padre José de Anchieta Anchieta o alto de São Lourenço que vocês vão perceber tudo isso tá os temas eram baseados nas relações maniqueístas né não existia é outra coisa a não ser ou era um ou era outro né era uma relação completamente maniqueísta esse processo de catequização né é oferecido pelos jesuítas como José de Anchieta né teve consequências trágicas tá certo pessoal e a consequência disso foi a desculturação o que é que significa essa desculturação o índio se afastava da sua própria cultura mas não assumia a cultura europeia porque não era a cultura que ele cresceu não era né não foi constituído ele não foi constituído dentro desse universo né a peça mais importante de José de Anchieta foi esse alto de São Lourenço como eu falei pra vocês tá lá no pé dessa aula tanto texto escrito pra que vocês tenham contato com esse material propriamente dito né como análise em vídeo né que é uma coisa mais leve né pra vocês poderem compreender um pouco mais tá bom e por hoje é isso vamos ficar por aqui tá certo até a nossa próxima aula eu coloquei algumas questões lá no pé da nossa aula pra vocês tentarem responder também relacionado ao clientismo a tudo que conversamos aqui né qualquer dúvida eu peço que vocês entrem em contato comigo me chamem lá no grupo ou coloquem comentários lá no próprio Padlet tá certo então é isso pessoal tenha um bom dia e um bom final de semana até a próxima muito obrigado pessoal até o próximo aula tchau 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 tchau